Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa para a primeira série do ensino médio da rede estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduque em Ação e eu sou a teacher Ana Cristina Brandão, professora Ana Cristina, e hoje nós vamos continuar o trabalho com o gênero discursivo Reader's Letter, que é um conteúdo previsto para o segundo semestre da primeira série do ensino médio, seguindo o currículo referência do estado de Goiás. Vamos lá, vamos comigo? Então, ok, para a nossa aula de hoje temos duas expectativas de aprendizagem. A primeira é reconhecer e fazer uso de verbos e adjetivos no gênero carta de leitor e a segunda expectativa é identificar o tema dessa carta de leitor. Mas, de fato, o nosso grande objetivo da aula de hoje é a identificação do tema da carta de leitor que nós vamos ler. Nós vamos utilizar, nós vamos reconhecer os verbos e os adjetivos no texto a fim de que a gente consiga identificar o tema da carta. E aí você deve estar se perguntando, teacher, mas é importante reconhecer os adjetivos e os verbos? Extremamente importante. Extremamente importante. Nós estamos falando de um gênero, a carta de leitor. Eu não sei se você se lembra, se você teve a oportunidade de assistir. Na primeira aula sobre esse gênero, eu falei das características e dos objetivos da carta de leitor. Então, o que nós vimos? Que um dos objetivos da carta de leitor é fazer uma crítica, fazer elogios, dar sugestões. Então, se você faz críticas, faz elogios, você obviamente vai ter que usar o quê? Adjetivos, porque são a classe de palavras que qualificam as coisas, não é isso? Boy, garoto, tall boy, garoto alto. Então, tall, adjetivo, ele é importante nesse gênero. Em outros gêneros também, mas como estamos falando da carta de leitor em específico, o adjetivo é uma classe de palavras, uma classe gramatical importante para a gente conhecer, para conseguir ler bem os textos desse gênero. Ok? Então, vamos lá. A carta de leitor que eu trouxe para a gente ler hoje foi publicada num jornal britânico chamado The Press. Esta aqui é a estrutura da carta. Então, o que você está vendo? A estrutura da carta no jornal digital The Press. É a versão digital do jornal. Você vai ver aqui que a carta foi publicada no dia 19 de maio. Este é o título da carta e você tem uma imagem, um texto menor abaixo da imagem, que com certeza faz referência a esta imagem aqui, este texto. E embaixo você tem a carta de leitor. Eu separei em duas colunas para a gente visualizar melhor. Então, como a carta de leitor, ela se refere a esta imagem e é o que está escrito logo após a imagem, a gente vai começar a nossa leitura observando a imagem e observando esse texto aqui. Bom, o que a gente tem? A gente, eu até aqui grifei algumas palavras para chamar a atenção de vocês. Então, essa imagem aqui é do Prime Minister Boris Johnson. E tem a ver com alguma coisa relacionada às restrições em relação ao coronavírus. E aqui a mensagem permaneça em alerta, fique em alerta. Ok, mas quem é Boris Johnson? De quem que nós estamos falando? Quando eu falo jornal britânico, eu estou falando exatamente de quê? Vocês sabem? Bom, outra informação importante. A carta foi escrita por Phil Shaperson e ele escreve de York. York é uma cidade que fica na Inglaterra. Essa aqui não é a Nova York. Inclusive, a cidade de Nova York, que fica nos Estados Unidos, ela recebeu o nome de York, de Nova York, justamente porque, em homenagem a essa velha York que fica na Inglaterra. Ok? Bom, então, sabemos que York é uma cidade que fica na Inglaterra, fica no Reino Unido. Quando nós falamos de Prime Minister Boris Johnson, do Primeiro Ministro Boris Johnson, nós estamos falando de um Primeiro Ministro que administra um lugar chamado Reino Unido. O Reino Unido, vamos ver, veja aqui comigo, o Reino Unido fica na Europa. Aqui a gente tem o continente europeu, alguns dos países do continente europeu, como a Alemanha, a França, que você vê, a Áustria. E o Reino Unido fica justamente aqui, mais ou menos na região noroeste da Europa. Então, o Reino Unido, ele é formado por quatro países, um deles é a Irlanda do Norte, a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Então, quando a gente se refere a britânico, o Primeiro Ministro britânico, nós estamos falando das pessoas que são nascidas no Reino Unido. Muitas pessoas chamam os ingleses de britânico, utilizam o termo britânico para se referir aos ingleses apenas, e isso é um equívoco. Na verdade, é britânico ou britânica quem nasce nessa região aqui, que é o Reino Unido. Pois bem, desses países, então, quem acaba administrando o Reino Unido é o Primeiro Ministro Boris Johnson, e a sede do, a casa do Primeiro Ministro fica em Londres, Londres é a capital da Inglaterra, e com certeza a Inglaterra é o país mais famoso do Reino Unido. Ele é o país mais famoso do Reino Unido, e Londres, por certo, é também uma das capitais mais famosas do mundo, porque Londres é uma cidade imensa e é um dos grandes centros comerciais do mundo, ok? Então, quando nós falamos de Primeiro Ministro, quando nós falamos de jornal britânico, quando nós estamos falando da cidade de York, nós estamos falando dessa região aqui. em York, especificamente, da Inglaterra, porque olha aqui, a cidade de York fica na Inglaterra, e aqui está Londres. Então, o autor da nossa carta, ele escreveu, ele mora aqui, ok? E aquela foto do Primeiro Ministro, que a gente viu, do Boris Johnson, foi tirada mais ou menos aqui, nessa região, aqui a gente tem Londres, vocês estão vendo aqui uma região de Londres, e mais ou menos nessa região que vocês estão vendo aqui, é onde fica a sede oficial do Primeiro Ministro, e é daqui, dessa região, que ele coordena e comanda o Reino Unido. Ok, então sabemos quem é o Boris, aqui a gente tem a cidade de York, você vê que é uma cidade bem, com uma arquitetura bem antiga, é uma cidade bem menor que Londres, Londres é uma cidade que tem mais ou menos, aproximadamente, nove milhões de habitantes, então, York é uma cidade bem menor. Bom, então você sabe que o Primeiro Ministro, Boris Johnson, é o primeiro ministro britânico, é o primeiro ministro, ele comanda o Reino Unido, e você sabe que a Inglaterra é um dos países mais famosos do Reino Unido, e que Londres, com certeza, é uma das capitais também mais famosas do mundo, e é de lá que o Primeiro Ministro coordena todo o Reino Unido. Ok, mas então, mas o que que, na verdade, que nós ficamos sabendo sobre a Inglaterra esse tempo todo? Nós ficamos sabendo que a Inglaterra foi um dos países mais atingidos pela pandemia do coronavírus, certo? Aqui o que que a gente tem? No dia 19 de maio, essa carta foi publicada, e é exatamente no dia 19 de maio que o Primeiro Ministro começa a fazer o afrouxamento das medidas de restrições contra o coronavírus, certo? E o nosso leitor, olha só, com a mensagem permaneça em alerta, ele faz essa, começa o relaxamento, mas deixa uma mensagem, fica em alerta. O nosso leitor vai fazer o que? Escreve em relação a essa carta, em relação a esse alerta. Então, vamos ver aqui. Nós temos alguns adjetivos que vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa carta. Então, a gente tem comfort, alone, confused, worry, new. Comfort, que é confortável, alone é sozinho, confused é confuso, um novo, preocupado. E temos também alguns verbos, no, sound, escape. Do mesmo jeito, a gente tem algumas expressões aqui que vão nos ajudar a entender um pouco melhor essa carta. Então, o que que ele está falando? Que é confortante saber, esse é o verbo conhecer, saber, que ele não está sozinho, olha, eu não estou sozinho, em ficar confuso e preocupado sobre o novo slogan do governo. Qual que é o slogan do governo? Fique em alerta. Daqui a gente já tira o quê? A gente já tira o tema da nossa carta. Então, ele está preocupado com o fim das restrições, com o relaxamento das restrições e ele está um pouco confuso com essa ideia de permanecer em alerta, certo? E aí ele termina aqui falando assim, ainda bem que a gente escuta a ciência, o som da ciência é escutado e a gente pode escapar. Eu espero que isso não seja uma lição de que a gente deva, uma lição de que a gente a gente deva terminar tudo muito rapidamente, espero que isso seja uma lição que mostre que a gente deva, não deveria ter feito esse relaxamento tão rapidamente. É isso que ele nos fala. Bom, então, qual que é o tema da carta? Sabendo então que ele está preocupado com a mensagem do governo. O primeiro-ministro, ele faz o quê? Ele decreta o início do relaxamento das restrições contra o coronavírus, mas com a mensagem permanece em alerta. O nosso autor escreve então a carta para o jornal dizendo que ele se sente confortável em saber que ele não está sozinho em ficar confuso e preocupado com o slogan do novo governo. Qual que é o slogan do novo governo? Fique em alerta. E aí ele vai continuar. Felizmente, a ciência, olha uma palavra cognata, a ciência pode ser ouvida e nós podemos, nós, a palavra nós aqui, nós podemos escapar. Mas eu espero que isso não seja um recado de que nós não deveríamos ter saído do isolamento social de forma tão brusca e tão rápida. Nesse sentido, o que a gente está querendo saber nessa aula? What is the text about? Sobre o que trata o texto. Voltando então para o nosso texto. Disso tudo o que ele fala, a nossa carta, então a carta que nós estamos lendo é sobre o quê? Não é sobre a preocupação do autor em relação ao afrouxamento das medidas de isolamento social? Exatamente. Então, a nossa resposta é essa aqui. A carta é sobre a preocupação do autor com o afrouxamento das medidas de prevenção contra o coronavírus na Inglaterra. Já que o afrouxamento foi determinado pelo governo com a mensagem, permaneçam em alerta. Certo? Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Viram a importância de ver os adjetivos na carta, não é? E a importância também de ver os verbos para a gente entender melhor o texto. Ok? Agradeço vocês muitíssimo. Deixem um abraço. Thank you very much. Muito obrigado. E fiquem ligados, porque na segunda a gente tem mais um programa Se Educa em Ação. e vamos estar de volta trazendo muito conhecimento para você no Ensino Médio. Ok? Não se esqueçam também que essas aulas são transmitidas pela rádio FM 90,1 e AM 1.270. Don't miss you guys. Bye. See you. Bye. 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 Legenda Adriana Zanotto